E aí, deu? É. Na motobacht, ela manda conectores novos. Ótimo. E aí. E aí. Eu troquei de um anel para chegar na bateria. E o pior é que a desmontagem é o seguinte, dois parafusos e um monte de encaixe. E o medo daqueles encaixos fazerem creque? A bateria não poderia ficar soa.